Tirando suas dúvidas, oferecimento Visari Hospital de Olhos, sua visão levada a sério e Medical Saúde Familiar. E olha só essa pergunta em relação a fimose. Qual a idade ideal para operar da fimose e se eu não operar o meu filho? O que acontece quando ele for adulto? Dr. Alex Saurim, urologista, responde pra você. Bom dia, Dr. Alex. Bom dia, Marita. Respondendo a pergunta. Primeiramente, eu vou falar sobre o que é a fimose. Fimose é a dificuldade ou incapacidade de expor a glande. É quando o bebê do sexo masculino nasce e não consegue expor a cabecinha do pipi. A maioria dos meninos nasce com fimose. Geralmente, até os 3 anos de idade, ou esse quadro se resolve espontaneamente, ou através do tratamento conservador, que é a aplicação de pomadas e massagem pelos pais. Após os 3 anos de idade, quando não se resolve com o tratamento conservador, aí sim indicamos a cirurgia de postectomia, que é a cirurgia para a correção da fimose. Geralmente, a melhor idade é após o bebê sair da fralda. Seria após os 3 anos de idade. Mas a fimose pode ser operada até os 12 anos de idade. O ideal é que se opere essa criança antes que ela entre na puberdade. Após entrar na puberdade, os quadros ficam mais difíceis, é mais doloroso para o adolescente, porque após a puberdade ele já começa a ter ereção, e uma cirurgia nessa idade já é um pouquinho, o pós-operatório é um pouco mais complicado. Se o menino não operar da fimose, o que pode acontecer com ele na vida adulta? Ele pode ter problemas de infecções, inclusive passar para a sua parceira, e o esmégima que é produzido pelas glândulas que tem no pênis, como ele não consegue ter uma boa higienização, é uma das causas de câncer de pênis. Obrigada pela participação. E olha só a pergunta que a doutora Laura, endocrinologista, vai responder. É uma coisa que a gente realmente escuta no dia a dia, né? Mito ou verdade que quando se toma remédio para emagrecer, quando você para de tomar, você engorda tudo novamente. E agora? Bom dia, doutora Laura. Bom dia, Maíta. Olha, o tratamento para emagrecer é cercado de mitos e preconceitos. A gente tem que entender que a obesidade é uma doença como qualquer outra. Quando a gente é hipertenso, tem pressão alta, a gente toma remédio, não toma? E ninguém fala para a gente que a gente não deve tomar, que vai fazer mal. Quando a gente está acima do peso, entra no critério de obesidade, a gente pode sim tratar com medicamentos, tá? Como qualquer outra doença. E se precisar de tomar esses medicamentos para o resto da vida ou por um período prolongado, não há problema. Assim como a gente toma remédio para a pressão alta pelo resto da vida. As pessoas acham que a obesidade não é uma doença, é uma falta de disposição que a pessoa tem para emagrecer, mas não é isso. A obesidade é uma doença, tem uma forte influência da genética. Então, se o pai da pessoa é obeso, você tem 50% de chance de ser obeso. Se ambos os pais, pai e a mãe, são obesos, você tem 70% de chance de ser obeso. Então, é muito difícil lutar contra essa genética. Se fosse fácil ser magrinho, todo mundo estaria. E hoje em dia, a gente tem quase 70% da população brasileira com sobrepeso. Então, nós temos que encarar o tratamento da obesidade como um tratamento de qualquer outra doença. Sem preconceitos, sem tabus. Se você vai ao médico, ele te propõe um tratamento, ele vai te acompanhar, ele vai avaliar como você vai responder essa medicação. Não tem por que você não tomar a medicação. E você não precisa se preocupar por quanto tempo você vai tomar. O importante é você consiga perder peso. E depois de perder peso, consiga manter a perda. Então, a gente fala assim, se você perde 10% do seu peso, você já tem um ganho enorme da tua saúde. Então, eu divido de 100 quilos e emagreceu 10 quilos. Depois de 10 meses mantendo essa perda de peso, é que ele vai se considerar curado desse excesso de peso. Então, o tratamento para a obesidade é importante tanto na fase de perda quanto na fase de manutenção. Se você se precipita e para de tratar depois que você perdeu, você vai engordar de novo. Agora, é importante sempre frisar que o medicamento é uma parte do tratamento. A mudança de hábito de vida é muito importante. Então, você tem que se exercitar, tem que procurar comer de acordo com a orientação, fazer uma dieta saudável. E com isso, dieta, exercício e medicação, você vai ter uma chance de êxito muito maior do que aquele que não procura uma orientação. Ok? Muito obrigada pela oportunidade. Espero revê-los logo. Obrigada pela participação, doutora Laura. Obrigada pela participação, doutora Laura.